Um, dois Ah, as nobrinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até de procurar Ah, mas com você queria estar Pro dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love E são lábios de mel A esconder você Onde é que foi Parar? Por que será? Amor É onde eu queria estar Com você E amar Espalha a brisa em alto mar Ah, noite me faz imaginar Procuro a forma de enxergar Nós dois chegando em algum lugar Ah, se a gente um dia amanhecer Se sonho pode acontecer E seu coração responder O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love E são lábios de mel O amor é como um pedacinho de céu O amor é como um pedacinho de céu O amor é como um pedacinho de céu Estar com você E amar Espalha a brisa em alto mar Espalha a brisa em alto mar Espalha a brisa em alto mar Que é oi O amor é como um pedacinho de céu Que é oi Ou oi Árbitro Vem Se a gente um pedacinho de céu Ouve Um pedacinho de céu Ouve Que é oi Ouve Oi E ai Ouve 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 Amém.